Música Os avanços na medicina fizeram crescer a expectativa de vida da população. Hoje o idoso vive mais e melhor, o que criou uma nova demanda de serviços e profissionais especializados na terceira idade. Um mercado que só tende a crescer. Música No início da década de 90, o número de idosos no Brasil era de quase 14 milhões de pessoas. Em 2010, essa população chegou a 20 milhões. Devido a este crescimento, as áreas da saúde, do turismo e do entretenimento têm investido em estudos e pesquisas voltados para o bem-estar do idoso. Música Na UERJ, a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, existe desde 1993. Além de oferecer oficinas culturais e atendimento ambulatorial para os idosos, a UNAT é um centro de pesquisa e formação profissional. Regularmente, são realizados cursos e especializações para quem quer estudar as fases do envelhecimento humano. Nós temos residência, residência médica, de enfermagem, temos curso de atualização, curso de especialização agora, que nós vamos falar, e o mestrado e doutorado com parceria com a FCM, aqui da nossa universidade. Entre os cursos oferecidos pela UNAT, está a pós-graduação em geriatria e gerontologia. O objetivo é colocar profissionais de saúde qualificados para lidar com o idoso, que é um fato novo no Brasil. O Brasil, por muito tempo, pensou que é o país da garotada, o país do futuro. Idoso é aquela pessoa, um aqui, um acolá, como se fosse uma exceção. A pós-graduação tem sete anos e já formou mais de mil alunos. O curso é procurado por profissionais de áreas diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. De ênfase na educação da saúde, da prevenção, da promoção, sem esquecer o tratamento e a reabilitação, mas com foco bem preciso nessas questões, que, aliás, é o que é de mais atual, mais adequado, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o órgão que é o NAT, faz parte, já que o NAT é um centro de referência junto à Organização Mundial de Saúde. A pós-graduação trouxe um novo olhar para esses profissionais. Ela mudou a minha concepção a respeito de coisas fundamentais, o próprio conceito de velhice, de envelhecimento, questões sociais envolvidas nisso. A importância é gerar um conhecimento maior para que eu possa estar multiplicando, já que o meu propósito é continuar na área acadêmica. São pessoas que têm que entender todo o processo de envelhecimento, entender das patologias mais prevalentes, entender a questão da família, da sociedade, questão do previdência social, epidemiologia, planejamento de saúde, economia de saúde, a questão do final da vida, o que é fragilidade, ou seja, um conjunto muito grande de nomenclaturas que são usadas no campo do envelhecimento e que fazem parte desse nosso curso, que tem a duração de 14 meses, dividido em módulos da parte teórica, a parte prática e a monografia do final do curso. A UNAT ainda oferece gratuitamente o curso de cuidadores de idosos. Para quem tem um ensino fundamental completo... O curso tem duas possibilidades, ele forma pessoas para o mercado de trabalho, para se profissionalizarem no mercado de trabalho cuidando de idosos e também orienta familiares que estão com idosos em fase de processo degenerativo. A primeira fase do curso trabalha com as perspectivas de longevidade, com políticas públicas na área do envelhecimento, no Brasil. O Brasil já desenvolve algumas políticas nessa área. A gente trabalha também com aspectos psicológicos, em relação ao cuidador, à família, ao idoso. Trabalhamos também com os aspectos da geriatria, com os aspectos orgânicos, os aspectos das doenças patológicas e outras interferências profissionais, como aspectos nutricionais, fisioterapia. Para cuidar, todo mundo cuida, mas você tem que ter uma técnica, né? Você tem que saber, principalmente quem tem Alzheimer, de parque, uma demência parcial, você tem que saber o que é atuar em cada hora, no momento certo. Com a população vivendo mais e melhor, surgem novos desafios para áreas como medicina, fisioterapia, educação física e turismo, o que aqueceu o mercado de trabalho destas profissões. Marcela Blum é fisioterapeuta e desenvolve um programa anti-quedas com seus alunos da terceira idade. Os exercícios são planejados para que os idosos possam praticar suas atividades diárias sem correr riscos. E como é que é feito esse programa anti-quedas? Então, a gente primeiro faz uma avaliação com a geriatra e com a fisioterapeuta. A gente parte para o trabalho de exercícios, que aí a gente faz um trabalho de equilíbrio, de coordenação, faz um trabalho respiratório também, que é muito importante para os idosos. A gente faz as aulas bem adaptadas, mesmo tendo um aluno bem evoluído, um aluno com mais restrição, por exemplo, visão ou até a parte motora, a gente consegue adaptar bem. Para Marcela, o trabalho é gratificante. Na turma dela, a faixa etária das alunas vai de 70 a 90 anos. Os mais novos, normalmente, para prevenção, mas assim, e os mais velhos, normalmente, porque ou tiveram algum episódio de queda, ou porque estão sentindo alguma falta de equilíbrio, alguma coisa assim, aí por isso que eles procuraram o programa. Os exercícios específicos para a terceira idade são atividades cada vez mais procuradas. Nesta academia do Rio de Janeiro, por exemplo, os professores priorizam o equilíbrio e o movimento do corpo. O professor Toninho cuida tanto da saúde física quanto mental dos alunos. Ele faz esse trabalho mais focado no que o cliente está mais necessitando naquele momento. Toda a parte de equilíbrio, toda a parte de coordenação motora, a parte de força muscular, que também é muito importante, porque com o decorrer das décadas, realmente a força muscular vai sendo diminuída. Então, treinando esse indivíduo para que ele faça esse trabalho de força, ele vai conseguir desempenhar as atividades com muito mais facilidade. Um outro mercado que está se expandindo é o de passeios turísticos para a terceira idade. Há um envelhecimento da população, já há uma cultura de previdência privada no Brasil, portanto, há uma tendência dessas pessoas mais idosas poderem ter tempo, vontade e agora dinheiro para usufruir do seu tempo livre. As pessoas estão viajando mais, tem facilidade de pagamento, isso melhorou muito em torno do turismo para esse público, na faixa de 65, 70 anos. Eles estão fazendo diversas viagens pelo mundo, não só o rodoviário, que era um pacote tradicional para esse público, mas estão fazendo cruzeiros, estão fazendo as viagens internacionais. Na empresa em que André trabalha, os idosos já representam 15% dos clientes. Parece um volume pouco expressivo, mas na verdade não é, porque você ter um aumento em 5 anos de um público de 10 a 15% é um aumento grande. É considerado um público hoje alvo da empresa, né? Horácio da Silva é guia de turismo especializado em excursões para a terceira idade. Eu pego em casa, deixo em casa, entendeu, pessoal? E elas gostam. E há 18 anos que eu faço isso, com muita satisfação. Com eles a diversão é garantida e o mercado é cada vez mais exigente. É diferente de um jovem, por exemplo, que se a viagem não for tão boa, de estrutura, ele quer curtir. Esse público não, ele é muito mais exigente, ele é muito mais refinado, então a comida tem que ser muito boa. Se um profissional de turismo, ou de qualquer área, não atende esse público bem, ele com certeza vai ter um cliente negativo que vai falar para muita gente, né? Tônia Guerreiro é médica e desde o início da prática profissional procurou desenvolver um trabalho específico com os idosos. Eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Medicina e um ponto que foi marcante nessa época da minha formação foi o contato com os idosos nas enfermarias do hospital. Me chamava a atenção o fato de muitos deles saírem de uma cirurgia, por exemplo, com o relato dos médicos de sucesso na intervenção e depois eles virem a ter, assim, uma evolução não positiva. E assim eu decidi, no final do meu curso médico, me dedicar à área de geriatria e gerontologia. Busquei formação nessa área, na PUC do Rio Grande do Sul e pensando em contribuir, em trabalhar na promoção de envelhecimento saudável. Ela aproveitou a experiência na medicina e montou há 20 anos um espaço para trabalhar o raciocínio na terceira idade, de forma divertida, a Oficina da Memória. Esse é um trabalho pioneiro. Diante dos clientes no consultório, né, se queixando de problemas de memória, eu falei, não, o que fazer para contribuir para eles se sentirem, envelhecerem, né, com convicção, acreditando nas suas capacidades e fazendo uma diferença. Nós trabalhamos a memória, atenção, concentração, diversas facetas da inteligência humana, mas, sobretudo, nós buscamos resgatar a vontade de viver. Quando eu comecei, as pessoas olhavam assim, questionavam, né, se seria possível, através de exercícios, jogos, práticas dinâmicas, mudar o rumo de uma história. E hoje a ciência comprovou, já comprovou que sim, é possível. E hoje a ciência comprovou, já comprovou, já comprovou, já comprovou. E hoje a ciência comprovou, já comprovou, já comprovou.